Hummm O que vem vai ter? Cês acreditam que no PC do Bruno ele falou que não rodou? Splinter! Caralho! Tá tendo drop! Eu consigo formar drop na minha live? Na minha própria live? Consegue, eu pelo menos conseguia com Baldur's Gate Pois é, olha, tem dois chaveirinhos pra pegar Golden Puck Charm e The Stinger Charm Um chaveirinho de uma faca, né, da faca do jogo e de um... Da moeda do jogo dourado Um alvo? Qual que é o alvo que eu tenho que matar? Destrua os alvos, aperta ele pra não sair granada Vou deixar a tua live aberta Ah, matou Ah, mas que alvo que eu tenho que... Ah, tem ali ó Inclusive você quer fazer o bagulho de... Com... Exato? Splinter grenade Dá pra fazer? 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 Splintering em Nossa Senhora É só você aceitar Splinter away You're doing great Cusar, aceitar Tá leve, tá com 5 segundos desde ele Em uma combinação, o objetivo do atacante é eliminar todos os inimigos ou sucessivamente plantar e detonar o Zeus Acho que demora pra carregar 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 Só para... pontos da vida, não sei o que Vamos começar por pegar o Zeus Deixa eu ver Você tem o Zeus Vamos tentar plantar o Zeus Não é Zeus Não é Zeus, é Zeus Zeus Mas o... Cara, me lembrou muito do Kratles Porque o Kratles falava Zeus também O Zeus vai passar um tempo antes de detonar E os inimigos vão tentar difusá-lo antes de sair E os inimigos vão passar Ótimo Vamos para a próxima secção Agora vamos ver o que parece ser um defensor Em 4 horas pega o da faquinha Em 8 horas pega o... A moeba A moeba? A moeba A moeba A massinha colorida Prossiga para o próximo É massa Prossiga para o outro Como que eu prossigo pro outro? Sim Tem que jogar com o Kratles Ah é verdade Tem essa porra A moeba Isso Você tem que desfusar o Zeus antes de sair A moeba 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 De fato, o EF, quer dizer, o EF, eu truquei por EF. Cara, eu truquei todos os meus atalhos. Você faz sempre isso. Sim, sim. Sai da sala. Usa o seu cacete para tirar o inimigo através da porta. Você muda mais rápido quando pegando o seu cacete, então, muda para quando você está em uma corrida. Que parada. Que parada. Aquele inimigo desceu o Zeus. O Zeus. Ótimo. Agora, vamos para o exito. Tente caminhar por esta wall de revelação. Quando você faz isso, a localização é revelada para os atalhos. Eu sei lá, velho. É um deterioro. Você está revelado. Você vai parar de ser revelado para os inimigos, quando você sair da área revelação. Agora, vamos ver o que parece ser um atalho. Pega uma arma. As balanças podem penetrar alguns tipos de cacete. Eu tenho revelado alguns atalhos de inimigos vulneráveis. Coloque-os. Estou praticando um total badass. Nossa, é verdade. Eu preciso trocar o botão de zoom, mesmo. Vai dar uma bosta. Bom trabalho de completar o seu treinamento. Passe um pouco tempo na área de prática para se familiarizar com os sponsors, armas e suas novas dualidades. Então, saia lá e forja seu legado em Santai. Casual, ó. Ai, casual. Praticar, carreira, armas, vestuários, batalhão, elenco, patrocinadores, patrocinadores de tiro, desbloqueia, batalhão, textuário, visual, traje. Ah, vai ser esse aqui, né, mano? Eu posso pegar qualquer um? Não, eu já equipe. Por quê? Os trajes. Ah, pois é, dá pra você personalizar, né, com o bonequinho. Dá pra você personalizar os dois, tá ligado? Aham. Personalizar um, daí troca pro outro. Que é você e o seu espectro. Ah, não tô achando o barulho. Personalizar o espectro. Caminhar, transforma... É, velho, tô cego. Não é possível, ó. Estilo de rosto... Visual. Estilo de rosto... Ah não, tá certo de marca. Não, já mudei. Cabelos. Cabelos. Ah, cabelinhos. Editar... Editar alterações... Cabelos. Samurai, né, mano? Ou o moicano. Ou o moicano. Moicano branco. Invisível. O espectro é tipo uma mulher e um homem, ou é a mesma coisa? Não, dá pra criar dois homens, duas mulheres. São gêneros neutros. São gêneros neutros. Vai ser o certinho. E o... E o Vida Loca. E o Vida Loca. E o Vida Loca. Acessórios sociais. Cabeça. Nossa, mas tem umas cabecinhas, hein? Que meu amigo. Meu Deus, que rosto feio do caralho. Vai tomar no cu. Caralho, velho. Que porra é essa? Deixa o padrão mesmo, cara. Vai ser tipo 0.1. Nossa, é verdade. A tua live não tem... Outra resolução, né? Nossa, cara troll. Que? A live do cara não tem outras resolução, mano. Por que? Muita prova. O que é que eu preciso fazer isso? Eu preciso de ajuda a comprar. Eu preciso de ajuda a comprar. Só porque eu... Ali ficava enchendo o saco. E sabia que tinha isso. Então vou ter que ficar formando a minha live, infelizmente. Por que? O que que tem de diferente da minha resolução? Que que daí... Menos lag, né? Porque, pô, resolução alta... Oh, cacete. Pra não lagar, né? O jogo. Não, não. Não... Não... Não, não. Não, não. Não. Aqui está o BESA. Então alguma coisa, acessora, sprays, padrão, me chame. Vou jogar umas aí e daí nós, ó, o Baldur's Gate não é mais maluco, senhora. Hum, será? Não tenho certeza não, é de tiração. Entrar no jogo é fácil e difícil sair. Sei não, a gente vai perder altos e daí vai sair. E triste ainda, sei triste. Como eu dei já? Como que apareceu? Não apareceu nada, Bruno. Como eu dei do parque. Ah, agora apareceu. Bora. Ninguém tá jogando esse jogo, hein? As armas, eu gostei das armas. As armas da hora. Não achei tão... Achei mais... Mais de boa. Aqui, tipo, diferente do CS e do Valorante aqui dá pra atirar andandinho, tá ligado? Acho que eu gostei dessa... E daí os tiros, tipo, eles não espalham tanto. Zé, isso que eu... Já que a Sniper não é Sniper, você tem que parar. Aí eles usam as armas normais pra andar de boa. Por que quando eu mexo ali? É... É... Um campo... Não. Precisa... Metralhadora ou metralhadora? FDA... Metralhadora escoprita. Canivete dos... Corpo a corpo. As armas que eu mais curti são as do meio ali. Acho que eu não sei... A Pagão, a K47 e a Canivete ali. A Pagão é tipo uma Cris, daí a Nicalhadora é a K47, a Canivete é uma USPzinha, né? Qual? As do meio. Eu não sei qual que é que eu gostei no tutorial. Ô, que demora pra achar essa porra aí, William. Acho que tá demorando por causa da MMR. MMR? Que porra é essa? É o... Como que posso dizer? Não sei, não. Tipo... É que assim, você não jogou nenhuma ainda. E eu joguei algumas. E eu joguei ponto e, tipo, já peguei um batalhão ali, ó. Que é o Curti de Flexível. E... E daí eu acho que, tipo, por ter essa diferença, né? Deve estar aí demorando pra parear com outro jogador. Será que eu entro numa casual, então? Sai aqui, entro numa casual? Ué? Nós estamos numa casual, amigo? Mas eu sozinho, eu digo. Não. Daqui a pouco, acho. Deixa eu ver os gráficos aqui. Eu não vi os gráficos. Como é que tá? Tô usando textura alta. Qual que você deixou? Eu deixei... Deixa eu ver... Deixei alto, baixo, alto. VV5 desligado. Como que é? Alto, baixo, alto. Alto, baixo, alto. Alto, baixo, alto. Isso tá. VV5 desligado. Desclarando... De certo brilho encontrado. Aí, ó. Tinha encontrado. Da ninja. Pois é, você deixou a gente com a das legendas, pô. Deixa aí, deixa aí. Riker Industries. Riker Industries. Riker Industries. Pinnacle International. Que que eu tenho que fazer? Você vê aí com qual? Você escolhe ali em cima? Qual dos dois? É, eu... Eu peguei o último. O cara... O random ali pegou o primeiro. Tem os outros dois pra você escolher. Não dá pra pegar dois igual. Pra mim só tá liberado os dois de cima. Sim, os dois de cima. Ó, tem o Morgan e o Blom. Então, o Morgan ele tem o quê? Uma Smoke. Uma Molotov. E uma Trap. Que deixa os cara lento. E a outra é Fulcura. Que é aquela dela que eu te falei. Que tem a barreira. Ah, eu sei que é. Quero atacar. Quero... Quero dar um pouquinho... Aqui mesmo. Então, não selecionou. Quer dizer, você selecionou. Mas não confirmou. Morgan United. Morgan United. Nossa, eu não sei esse boneco. Ó, o time dela caiu igual ó. Dois caras como agente livre. E um cara já com batalhão. Ah, eu... Ihh, parece meio... Lagadinho. Nossa, não liguei nesse mapa ainda. Pt a vida, bicho. Pode falar que parece meio lagado. O que que eu faço? Você pode ajeitar os teus personagens pelo mapa maior também Mas o que que eu faço? Posiciona o teu que você não vai jogar E depois joga contra Matei um Eu to no B aqui Tamo indo pra eu morrer Espera O cara é... Perdido É na aula ou na B? Olha começou com os viciados do caralho O Zeus foi derrotado Eles estão mortos? Eles estão vivos? Não Como assim? Só tá... Tá eu e você vivo Sério? Contra... Um cara que tem dois bonetos Cheguei pra... Ai morri agora é só você contra ele Que merda hein? Ah eu não entendi porra nenhuma cara Pera ai... Onde que eu coloco um boneco? Tô com o M apertado Onde que você quer coloco? Onde que eu clico? Onde que eu clico? Onde que eu clico? Onde que eu coloco? Onde que eu coloco? Ué joga em qualquer canto e... Tipo ó vem aqui comigo Vem aqui comigo Vou comprar arma? Bom Sem dinheiro Ó coloca tipo sei lá o teu boneco aqui ó no cantinho Que ó Ou V? Ou V? E dai E dai agora vamos assim Ahhhh Tá Pode tomar pistola Que que minha bomba faz não? Essa minha bomba Qual bomba de pendão Calma aí eu tô escaneando Ah é uma smoke Nossa Os caras tão fortes aqui Ó se quiser tipo eu posso chamar o boneco para cá ó Tá ligado? Qual eu? Cuidado é? Cuidado é? Eu não preciso Um lugar O escala de wave-scan correndo Ai! Ah, vai securando. Não acredito que você não matou, cara. Deixa o meu bonequinho morrer. Acredito, ano que eu vou. Vai, vamos aí. Ah! Aí, ó, matou um. Eu não matei um. Na pistola, na pistolinha. Ah, mas você não comprou a arma pra ter o secundário? Não. Não comprei a arma pra ter o primário. Ah, bom. Tá, eu vou pegar uma sniperzinha aqui. Que padrão, né? Vou... Cara, eu não quero pegar Zeus. Como que eu dropo? Eu não sei como dropar a bomba. Ah, tá. Entendi. Ah, sei lá, mano. Comprei aqui um. O que que eu faço? Então coloca eu num boneco ali que você falou. Pô, você tem que ir jogando com um e posicionando o outro pra ele não ficar, tipo, na base lá e alguém, tipo, ir pelas costas e matar ele, tá ligado? Ó, isso aí é muito complicado, meu parceiro. Que que eu... Que que eu... Isso aqui é a bomba? Tô, ó... Oh, rolei. Morri já. Aonde? 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 Ah, que timing! Nossa! Morri! Porra, não tô indo não! Reto, reto! Jesus foi plantado O que o meu E faz? Pô, você não tá vendo na tua tela ali? Tá Spectrum em perigo, ó! Significa que tem alguém perto do teu clone, tá ligado? Só tá você Tendo desarmado a bomba Boa É, boa mas morri Ah, levou dois ali e quase ganhou Ué Eu trollei nessa daí, orra Tipo, eu tava mirando No corredor Ninguém apareceu Troquei de arma e fui avançar Na hora que eu troquei de arma e fui avançar, o cara apareceu e me matou Bem legal Vacilo teu, hein? Pô, vamo pra... vamo pra... O que que o meu C faz? Não sei Tudo Esse negócio, ficar movimentando o boneco é muito complicadinho Não é nada Não é nada Não sei É o B, C que tá se mexendo aí Só que o C não Tá pegar alguém Algum... Algum perdido aqui no momento Não é nada Eu não ensino essas coisas Quê? Matei um... Nota Lava um Sklinter Sklinter Correia Cuidado amigo, que eu joga tua smoke na frente Smoke, isso Ai, to cego dos olhos Nossa, ta muito pecado Nossa, deixei os dois pecado Tá, tem mais dois e um ta pecado O que que isso faz? É uma trap, se alguém passar em cima fica lindo Acabou o tempo, só avisando Ah tá Não vai se matar agora não Relaxou, relaxou Ai Ai é foda Eu não entendo Eu não entendo Na bordinha 4D 8A1 Sei lá Que que é isso Meu ping está 29 O cara Ele está puto com nós Vai junto com o carinha Quem que é o carinha Cara, não está aparecendo para mim o nome Ele está aí embaixo, ele está correndo ali para baixo Olha 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 Coloca uma smoke ali para nós plantar Ah não, se bem que... não, deixa Nós temos que ir lá Lá onde? Temos que ir lá, ó, para plantar bomba Nossa Temos que ir lá Ai Ai Eu morri, quer dizer eu acho que eu dei um dano nele é eu dei um daninho nele, tenta e 3 nossa, oi Leon vai tomar no cu, olha que jogo do caralho vou mijar enquanto ele brinca nossa, nem fudeu, trolei caralho, estamos perdendo 5 a 0 5 a 0 ainda bem que eu não fui mijar nossa pia ta feia, estamos perdendo 5 a 0 ava ava ta foda ele entrar no bomb bom, fazemos o seguinte, quando a gente chegar ali na frente e smallca as direita que tem um corredor, que daí nós só chamamos o bomb o que? sei não adrenalina, ativo polmine, pronto estou fazendo um scan de viva polmine então ae ae o o o o o o o o o não é o teu que nunca que é a tua primeira skill não que não que dá o spray o que é para fazer o spray 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 ah sei lá por como se isso não sabe e eu não me lembro qual que eu deixei mas era para se bater sei lá o que é ok ok e eu não me lembro e eu vou Eu deixei a bomba ocupa Eu morri? Não, eu só acabei Burro! Você taca bomba? Tem um cara aqui no meio Ah bosta Matei o meu ali pelo menos Tá agora estamos na defesa Na defesa acho que esse é mais de boa Será? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Você morreu e? Você também O que? 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 Foi morto foi o que eu mantenho na cagada Relaxou agora agora vamos virar Sim, sim, com certeza... Rápido... Pô, vamos de 12 então... Eu tomei... Nossa... Já começando? Começou agora? O Carrier foi morto. Olha... A vida do espectro... O Carrier foi morto. O Carrier foi morto. Oh filho da puta... Nossa... O cara é bravo... Perdiu... O cara é... Olha... Seu apegado se expandiu... eu vou colocar o texto aqui eu vou colocar o texto e com no... e com no... é... e com no... é com no nays em sua vida o seu seja excepcional olha essa sei lá ganha alguma coisa né é verdade vai lá nos patrocinadores e e ative algum patrocinador que está bloqueado se não você vai estar desbloqueando só cosméticos de um personagem que você já tem o primeiro ali tem duas granadas duas não uma cura e duas bangs e daí o segundo é aquele que você jogou ali né smoke a molotov e a trepa como é que ativa o patrocinador só clicar em cima a desenha de outro lado o bar patrocínio aí beleza bora daí o terceiro é a munhazinha da cura que tem a barreira a cura que cura os aliados é ela mesma e o a smoke lá que dá dano e né e smoke ele só realiza e três acertos na cabeça um de três olha que Piazinha Pô, mas que demora pra carregar ou não? vai para fazer tudo Mãe Nessa última ali os caras estavam abaludos, né? Oh, porra. Peraí que eu vou conseguir fazer um machado. Você tá tentando já faz uma hora. Faz gravíssimo primeiro. Depois volta. Um em cima do outro. O resto. Tô tentando, pera. Posso que espalhe o Lulinha? Não consegue fazer um machado. Imagina o resto. Pega leve com ela. Faz tempo que ela não joga. Tá bom? Tá bom? Dilma. Que maluco. Tá tão louco. Olha essa. Sociedade, Victor Races. Olha isso. Prédio tudo grudado no outro. Meu Deus do céu. É, perspectiva. Claro. Pinnacle Internacional. Vou ir com o cara. O que é? Ah, você veio com o cara das granadas? Vou, vou ir. Por que? Você queria ir com ela? Não. Ah, queria ir com ela, né? Não, eu vou testar esse aqui, daí eu vou com o outro depois. Mentira, você não vai jogar mais. Vou jogar. Não sei quem for. Granada e clarão. Granada múltipla. Lança uma granada que explode em oito. Esfilhar seus... Adrenalink. Equipe. Estimula a figura devido a seus... Grado e clarão. Caralho. Comecei. Morgan United. Morgan United. Ó, a dificuldade é um tracinho de... De três. Ó, aquele lá que eu tinha ido, era dois tracinhos de três. Caralho. Não é velho, as mesmas coisas, né? Cara, ok, eu não falei psíquica, aquele lá. Você falou? Não. Sei, não. Atacantes, defensores, casual. Não vou comprar nada. Esse mapa eu já conheço. Um pouquinho. Nossa, no começo da partida dá uma lagadinha aqui. Foda que eu queria deixar a legenda do jogo. Tipo, do jogador melhor pra ver. Eu não consigo. Ó, vou deixar a bomba com você, tá? Eu te dou... Eu te dou cover e você... Não sou eu o atacante? Não, sim, velho. Só que, ó, cuidado... Você indo aí por baixo, cuidado com as direitas ali, ó. Ali onde eu pinguei. E cuidado ali em cima também. E aí, mano. Atacando smoke. Atacante barriera. Cuidado ali onde eu smokei, mano. Pode ter carinha ali. Na onde que eu vou? Tá indo aí, reto. Tá pronto? Tá pronto? Olha os moleque vindo, rapaz. Ai, merda. Você vem na cara. Ai, os caras mataram meus dois. Eu deixei o outro bem na... Também que eu deixei o outro bem na... Caralho, hein. Firmoso. Matei na faca, ô, bobaião. Caralho. E ainda fiquei com o V, aí, ó. Brinque com o piazinha, ó. Cara, eu vou... Eu tô comprando esses bagulho rápido ali, se foda. Eu vou... Eu vou, tá. Eu vou tentar abrir aqui no meio, se eu não ver ninguém, daí eu te ajudo aí. Como assim, tentar abrir no meio? Ah, eu vou abrir a mira aqui, pra ver se eu vou afirmar alguém, pra matar. Tá, não tem ninguém. Vamos pelo outro lado. Sétil, escuro. Ai, que susto, ó. Puxa meu personagem aqui, me corta. Eita, meu personagem... Eita, meu personagem aqui, me corta. Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, Se inscreva no canal. E aí, 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 Zeus foi plantado. Eu vou plantar uma bomba. É. Eu vou plantar uma bomba. Ai, eu levei um tiro. Nossa, vai tomar no cu. O que você tá fazendo aqui, ô meu? Bora pra ver. O que você tá fazendo aqui, ô meu? Bora pra ver. Poder que eu tava bugado. Eu não sei, mano. E essa porra, caralho. Nossa, errei tudo. Ó, acertei no cara ainda. Você deu uma hs ali, né? Não sei. Parece, né? Não sei. Acho que deu. Parece do lado, né? Aham. Na cabeça e no peito, ó. No peitinho. Tá o cabelo, ó. Se quiser ficar junto com o cara, lá na... O que? Tô sozinho aqui, né? Acho que porra. Vai, vai, mas... É, você tá sozinho. Vai, vai, vai. Tá bom, tudo aí? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Cuidado, Bey. Tô vindo com você, hein? Pode que eu não sei pra onde que é. Não sabe o que é mesmo. Eu não sei pra onde que eles vêm. Tô vindo. Tá me, né? Eu estou indo pra θésper. Tchau, eu não sei. Tchau, eu não sei. Vou. Tchau. Eu não sei. Tchau, eu não sei. Tchau. Seus Carrier foi morto. Vai juntar. Já vou ou não? Vai flackear os caras. O Zeus está abaixo. É, o que adiantou? Nossa, sou do burro. Você ganhou a round. Morrimos tudo, mas ganhamos. É como você viu. Ai, ó. Eu não faço minha estratégia que eu não entendi nada que eu vi. Apenas o burro. Não, eu vou ficar com você aí. Eu fui sozinho lá. Me perdi tudo com a bosta. Não, eu estou com o cara aqui. Sei lá. Vamos lá. Nossa, tem muitos lá. Já vem vindo aqui. Traz um boneco pra cá. Deixa o outro pra cá. Cuidado, cuidado. Você está na frente aí do bagulho. Cuidado. Ai, levei um tiro. Ai, levei um tiro. Um, não falta de unidade. Manual de um tiro. Eu estou com esse um tiro. Um, daqui, três. Um, daqui. Um efeito. Um, daqui, três! Um, daqui, três! Um, daqui. Um, daqui, três. Boa! Tá ligado que eu não sei o que eu não fiz, né? Você matou um, velho? Você matou um, velho? Ha! Travou um! Começando o Adrenaline Abri isso, velho. Ih, eu caí do bolo. Jesus foi plantado. Ah, vai, se foder. Morreu? Morri. Tava indo... Não? Não. Morri? Ah, é, morri. Era você. Até que seu... Tava com seu bolo, hein? Ai, velho, que bosta, mano. Por que que tu caindo do... Nossa, eu tô matando os caras todos com um tiro nos pés, né? Ai, meu Deus. Como é que tá a situação, Joeta? Não, Ralf. Não. Mano, é que tava parando aqui, parando. Voltou? Match point. Match point. Mano, eu não tô conseguindo conectar, velho. Tá fã? Será que é algum... Cara, eu, quando eu tava fazendo tutorial, ele caiu... Travou aquela vez? Daí, tava fazendo de novo. Caiu de novo? É que, tipo assim, na... 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 Lá nas configurações... Tem pra eles configurar... Configurar o... O... Bagulhinho de rede, lá. Talvez isso não muda. Talvez isso não muda. Mas eu tô ruim. Mas eu tô ruim. Droga. Não. Não. Eu tô... Reabrindo o jogo. Desculpe, TV. A partida é derrotada. É. Ó. Dá um debaulho do resgate agora? Tá bom. Vamos numa saída e... É que eu preciso jantar. É que eu preciso jantar. Tá, então vamos mais uma deenda. Convidei. Deixa eu ver se... Se eu mudar o bagulho de... De rede. Melhor. Apis. Não. Aqui ó. Buffering de rede. Não, cancelar o filme. Quase entrei sozinho. Ó. Embora a maioria das conexões... Deva funcionar com... Como moderado. É. Algumas conexões mais voláteis... Como o Wi-Fi... Podem precisar de buffer de rede máximo... Para suavizar o movimento. Mínimo. Pode ser usado... Se você tiver uma conexão... Excepcionalmente estável... Para reduzir a latência. Hum... Acho que vou deixar no máximo para ver. Melhor. Calma, você entrou? Entrei, entrei. Aparecendo. Tem que ser na segunda vez. Continua. Minha mulherzinha é carreta mesmo. Minha mulherzinha... Eu não vou fazer isso. Ah é, esqueci que é três horas para carregar essa bosta. Mas quando você estava jogando, estava demorando bastante? Não, pior que... Tipo assim, dependia, tinha vezes que achava em um minuto, tinha vezes que achava em três, quatro minutos. Nossa, o cara devia tirar sempre o meu lado, é possível. Deixa eu ver, já deve ter atualizado no Steam Charts. Quantos jogadores querem, jogando, tudo bem. Isso, está aí. Conclua. Tá vendo do Fenec? Está vendo um dos bichinhos mais amados para ter em casa, já que a fela da puta chama uma atenção da porra. Apenas imagine chegar uma visita e dar de cara com o Fenequinho pegando fogo pela casa. Esse Pokémon ambulante é a menor espécie de raposa do mundo. Porém, a desgraçadinha tem uma orelha de tumbo colossal e se jogar para cima é perigoso a danadinha sair voando. Porém, essa orelha de bater polo tem uma utilidade foda, pois a arrombadinha vem lá do lugar mais quente do mundo. Ou seja, ela usa essa orelhinha como sombrinha para não derreter no deserto. E dá muita vontade de ter uma praquinha dessa em casa. Porém, é proibido ter essa porra no Brasil, ou você muda de país ou nunca terá uma orelhuda dessa. E muitos tutores alegam que essa raposinha é um amor o tempo todo. Porém, não dá para ter certeza disso, já que a mundiça é selvagem e provavelmente tem comportamentos fora do normal, às vezes. Hoje vamos falar, precisamos falar a verdade de Santa Catarina, principalmente do Vale Europeu. Que não é mais seguro para pessoas pretas, nordestinos, nem refugiados, nem imigrantes. E essa é a verdade. Esse vídeo que está rolando aí eu não vou mostrar em vídeo. Pô, cadê a porra do negócio? Mas é muito importante vocês entenderem o contexto de... Vai achar em 3 e... 17. Ah, é. Ah, é. Vamos ver se agora eu não caio da partida pelo menos. Pinnacle International. Eu acho que estou jogando bem com o segundo ali de... Small Car, Molotov... O cara veio de suporte? Aí, ó. Eu vou dizer agora, será que eu vou para ir suportar os caras ou para segurar os caras? Ah, se bem que o suporte dele vai ter smoke. Riker Industries. Riker Industries. Riker Industries. Olha só. Isso tá diferente esse time, hein? Pelo menos os caras lá são tudo agente livre. O que significa que eles não entraram para nenhum batalhão. O que significa que eles não venceram 3 partidas ainda. O que significa que eles não são tão bons. É. Você esquece que vocês estão jogando comigo, meu parceiro. Com uma verdinha. Pô. Ó, mas a modelagem desse carro aqui tá de sacanagem, né, mano? O que eu vi agora? Deixa eu ver ficar. Deixa eu ver os dois namorando ali. Eu estou prontado. Prontado. Prontado... O que é que está atirando? . 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 oh William não é possível mano que acabou munição morreu de facada ainda vai tomar no foda né o cara pegou a bomba e tá parado cuidado que aqui é um corredorzão tá ligado ou que os caras vão estar lá no fundão e é treta é um corredorzão é um corredorzão tá ali atrás não tem ninguém cheguei não cheguei pronto ah não é o cara vai tá aqui the os o as as 哇 E aí O O Deus E aí E aí E aí O Caceta Eu morri meu boneco morreu E aí E aí Você perdeu o round Você está de subzinha Bem louco da vida E é isso Vambora Você está de MG né Só sentar o dedo MG? Ciclone Ciclone Olha isso aqui FURIA FURIA Isso Fale direito então o nome da arma ARC Sentry, en garde Pegou as cara de costinha É É PORRRA LUCAS Tinha dado 106 nele Chupou Filha da puta É mesmo a arma né Ah Filha da puta É Olha Nós somos ruins nesse jogo Nossa Vindo um exército por cima do cara Passa os cara andando que nem carro Espectador eliminado Espectador eliminado Espectador eliminado Não é possível Não é possível Nossa Que ódio Não é possível Não é possível Meu Deus Meu Deus Não Não Relaxou Vamos virar Com certeza Não Olha pelo lado bom Ah Não existe o lado bom Mentira É eu nunca ir indo pelo menos Olha aí ó Bom então Eu vou ir com a Apagão Apagão eu acho gostoso de matar Apagão eu acho que Ninguém pegou a Spice Spice É Spice? É verdade Caralho Ah são muitos jogos E é tudo igual Ah não Ah não Ah não Ah não Que bom é um pezinho bem pequenininho Oh vai se fuder mano O cara Não deu nem tempo de eu clicar Nossa Nossa que porra mesmo hein Nossa que porra mesmo hein Filho da puta Filho da puta Eu e o peixe Filho da puta 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 Tá bom, caso os caras chegam Ai Tá bom O cara vazou Ganhei porra Porra O cara... Pelo menos eu matei um, matei um É isso que importa, mata um Ai os meus momentos Você tem os Zeus O Zeus Meu personagem Tem esse bagulho também de atrapalhar o jogador Tipo eu... Barulho pelo meio Parece revelado Parece revelação Vem no shield, vem no shield Amigo eu só vou no shield O que é o cara? Peguei um Vai descer Tem cara aqui Tava vizinho Calma aí Vou espotar Tava vizinho Ai, aqui ó Morri, duas vezes Esse jogo aí é muito bom porque você morre duas vezes Pelo menos O uai Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Ouai o outro cara ele saiu no partilho? saiu ou caiu que nem eu não deu nem tempo de clicar meu deus que bosta eu morri eu não sei o que aconteceu tava parado ali esperando escutar e agora só tá eu aqui porra é não adiantou eu deixar o máximo a única coisa que demorou ainda mais bem caída pra gente legal que sou eu relaxa só matar seis caralho né vai se foder é agora eu não tô mais vindo volta não tá tipo legal que tá bom on do é outra que fica o que foi que é um Ai, cara, alô? Ai, apareceu Ah, vamos fazer o seguinte Traz teu personagem pra cá E cuida, tipo, do meio ali Como assim? Cuida do meio Ali, ó, onde eu pinguei, velho, por ali Cuida lá O cara não entendeu nada Não Percebi Para que caralho? aqui o o Mas também sou muito idiota, o bicho tava no meu Boa É que o cara te expotou Daí ele errou que foi em você É que o meu bicho tava igual que tava comigo ali, tá ligado? Zeus has dropped Aí complicou né, meu parceiro Scanning waves Era pra você vir por aqui, eu bromei que eu falei de aqui, eu acho O cara... Mas eu tinha pingado ali, Ana Eu não vi Pô, vamos... Vamos O que? Cada um fica num bombe ou cada um, nós dois ficamos no mesmo bombe? Ficamos no mesmo né, pô Tá, mas cada um deixa um boneco no outro lá bombe Como assim? No B lá? Sim, vem pra A e deixa um no B Eu não entendo... Por que que eu tô no mesmo mano? Estão todos avançando bem aqui. Eles avançaram em mim, mataram o meu boneco. Morri. Desculpa meu adversário. Mas o jogo me trollou, porque eu achava que tipo, se eu fosse ficar... Se ele ficasse com o boneco na A e... Pelo menos chama a atenção dele. Caralho! É. Não, mas foi bonito, foi bonito. Foi John Wick. Foi John Wick. Ricardo Solaris. Foi John Wick. 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 Coração. Foi John Wick. O que é isso? 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 Obrigado.